Quero aqui deixar uma nota de repúdio, que o diretor chupou limão, viu? Ele chupou limão, tá azedo hoje. 12 horas e 22 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, vamos embora falar de saúde? Se ele que tá aí do outro lado, presta atenção que eu tenho dica de saúde pra você, tá no ar o Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E no quadro Saúde Nota 10 de hoje, a gente traz pra você aí o estoque do Emoan que tá em baixa. Hoje é 1º de fevereiro de 2017, mês que é comemorado o carnaval, com muitas ocorrências, infelizmente. Se Deus quiser, esse ano vai ser diferente, a gente sempre tem essa esperança de não acontecer muito acidente, não acontecer nada disso, mas o Emoan precisa estar preparado. É aquela história, a gente torce pro melhor, mas se o pior acontecer, a gente tá preparado. E o estoque do Emoan tá aí embaixo, tá solicitando aí, requerendo doadores. Quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela é a Priscila Gama. Priscila. Bom dia pra você, Márcia. Bom dia a todos que acompanham o programa agora, o programa da comunidade. Olha, hoje nós estamos aqui no Emoan porque no mês de fevereiro, né, o período das festas de carnaval, e é exatamente por isso que a preocupação por aqui aumenta, né? Muita gente acaba curtindo as festas, blocos, desfiles de carnaval e acabam, querendo ou não, ingerindo bebidas alcoólicas e, inevitavelmente, isso não impede que os acidentes de trânsito aconteçam. Infelizmente, muitos motoristas acabam combinando álcool e direção. Só que nessa época do ano, né, os estoques de bolsas de sangue aqui no Emoan nem sempre estão aptos a atender essa demanda, né, de ocorrências na capital. Pra falar mais sobre isso, nós vamos conversar com a Maria Zeila, gerente de captação de doadores. Bom dia, dona Maria. Como é que fica, né, a preocupação de vocês? A gente sabe que o estoque nem sempre fica abastecido nessa época, querendo ou não, a gente ainda está em período de férias. Sim, e precisamos elevar esse estoque de sangue pra mantê-lo em segurança, em uma quantidade necessária, pra atender as urgências e emergências da rede hospitalar pública e privada. E como é que funciona essa questão, né, de selecionar os doadores, né, por meio de campanhas? Vocês estão com uma demanda que pode atender o total de ocorrências na capital ou não? Ainda é baixo o número de doadores? Ainda precisamos elevar mais esse quantitativo de doadores de sangue, pra justamente garantir, não só vítimas de acidente, de trânsito, né, como também vítimas de violência, pessoas que se submetem a cirurgias por inúmeros motivos, pacientes com câncer. Pra atender essa demanda com segurança, precisamos estar recebendo diariamente cerca de 250 candidatos. Esse é o quantitativo ideal de pessoas pra estarem se apresentando esse período, pra estar normalizando o nosso estoque. Olha, Márcia, nós temos aí um número divulgado pelo Manaus Trans, que no ano de 2015, né, no início do ano, foram registrados 14 acidentes com vítimas fatais. No ano passado foram 19 e este ano já são 21 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Lembrando que esses casos não são os que realmente chamam a atenção aqui, né, do Emoan, porque são pessoas que, infelizmente, chegam a óbito no local do acidente. Mas a preocupação, né, da direção do Emoan é em relação àquelas pessoas que sofrem um acidente de trânsito e que acabam precisando, né, de um atendimento médico mais rigoroso, se submeter a cirurgias. É nesses casos que o estoque de sangue do Emoan, né, passa a agir, né, nas unidades hospitalar. Sim, são os casos de emergência, urgência, né, que nós precisamos estar segurando esse atendimento. E é interessante, é um gesto simples que pode salvar uma bolsa de sangue, pode estar contribuindo efetivamente para quatro vidas. Então é importante que a pessoa reflita, né, quem nunca teve a experiência de vir doar pela primeira vez, venha, compareça, é fundamental. Vocês não fazem restrição de tipo sanguíneo. Qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo, idade, agora tem que estar também atento aí aos critérios, né, para se tornar um doador. Independente do seu grupo sanguíneo, precisamos que você compareça, tá, seja do grupo de sangue positivo ou negativo, independente do seu tipo de sangue. Compareça, tá, é fundamental a sua contribuição. Homens e mulheres com boa saúde, na faixa etária entre 16 até 69 anos, pode estar vindo ao Hemocentro. É importante que a pessoa esteja com o documento oficial com foto, esteja alimentado, se decidir vir pela manhã e ter tomado um bom café da manhã, se vir à tarde é necessário ter almoçado, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e tenha um peso superior a 50 quilos. Então, são informações que nós podemos estar adiantando para aqueles que desejarem realmente estar fazendo, praticando esse ato de solidariedade. Muito obrigada. Nós conversamos, então, com a Maria Zeila, gerente de captação de doadores aqui do Emoana, a sede que fica aqui na Avenida Constantino Nery. Lembrando, essa unidade funciona de segunda a sábado, a partir das 7 da manhã até as 6 horas da noite. Lembrando, os doadores não precisam doar apenas uma vez, é preciso também que o voluntário se mantenha realmente preocupado com essa situação e não doe apenas uma vez. Seja aí um doador contínuo, como vocês viram, o estoque de sangue aqui ainda está muito abaixo e a gente precisa aí cooperar com essa situação, afinal de contas, esse mês é o mês de festas e, claro, infelizmente, muitos acidentes acabam acontecendo e, nessa hora, que o estoque de sangue aqui do Emoana vai agir e ajudar essas pessoas. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Priscila Gama. Nesse momento é muito importante que todo mundo tenha essa consciência de se solidarizar com a dificuldade do Emoana e se solidarizar com as pessoas. Afinal de contas, tudo isso que está no Emoana é para poder atender a pessoa no estado de muita necessidade, que é de algum acidente ou de algum problema mais grave ou de cirurgia. Então, é preciso que a gente colabore nesse momento. São 12 horas e 27. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer agora informações sobre uma coletiva que teve com o governador do estado, José Melo, onde ele anunciou uma série de obras, pacote de obras, investimentos na educação, pelo menos um bilhão de reais. E também disse que por hora ele é o secretário de Estado da Saúde. Ele vai assumir a Secretaria Estadual de Saúde, já que o secretário Pedro Elias pediu a exoneração por motivos pessoais. Quem vai trazer as informações para a gente na reportagem é o Juscelio Paiva, na tela. 1 bilhão, 159 milhões, 117 mil, 392 reais. Esse foi o valor anunciado hoje pelo governador do Amazonas e que deve ser investido no pacote de obras para a educação na capital e no interior do estado. Ao anunciar neste momento esse pacote de obras e serviços na área de educação, nós o fazemos com a segurança de que tudo isso vai acontecer, porque nós já estamos aqui com os recursos em caixa. O pacote de obras deve contemplar a construção de 53 escolas padrão, sendo 30 na capital e 23 no interior. Além da reforma de 112 escolas, sendo 93 em cidades do interior do Amazonas. Grande parte desses projetos já estão em execução. A outra parte já está licitada, como os setes, por exemplo. Os 12 setes nos interiores já estão licitados a ordem de serviço já amanhã para começar as obras. E as obras tidas como menores, que são reformas, nós iremos trabalhar no projeto de execução, licitação e começaram a partir de junho desse ano. A ideia é equipar as escolas com laboratórios para pesquisa, além de salas de informática e quadras esportivas. A expectativa em cima do governador José Melo era para saber também quem ele nomearia como novo secretário de Estado da Saúde. Pedro Elias entregou o cargo ontem, porém o governador surpreendeu e disse que ele mesmo vai assumir a função de secretário da Suzã. Durante um tempo aí, eu não vou nomear o novo secretário de Saúde, eu vou ser o secretário de Saúde, porque eu vou fazer várias mudanças, não só de pessoas, mas também de procedimentos dentro da saúde. Então, eu acho que a figura do governador tem autoridade suficiente para fazê-lo. O governador ainda anunciou mudanças na Secretaria de Planejamento, que deve ser desmembrada para a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Não posso falar o nome porque ainda não conversamos, o novo secretário da CEPLANX, né? E a CEPLANX será dividida em duas, porque a nova matriz econômica, ela vai exigir muito ciência e tecnologia, e a mineração vai ser um braço poderoso do Estado. Então, nós temos que criar uma Secretaria de Geodiversidade, esse e esse tecnologia, e deixar a CEPLAN só com planejamento e desenvolvimento. Vamos torcer, né? Tem que torcer para que tudo dê certo, tudo corra bem. São 12 horas e 30 minutos, você que está do outro lado acompanhando a gente. Tem dica agora aqui na tela do programa? Vem cá comigo, vem. Olha só, gente, presta atenção. Queda de cabelos, cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o In-Makeup Hair. In-Makeup Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais. Estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do In-Makeup Hair cada intensa. E por que eu não experimentava o tratamento? Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. In-Makeup Hair cada intensa funciona mesmo. Viu só? In-Makeup Hair age na raiz do problema. Ou seja, lá no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de In-Makeup Hair em 83% dos casos. Você encontra a linha In-Makeup Hair a preços promocionais nas drogarias Pharma Bay. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija In-Makeup Hair. Troque de farmácia, mas não troque In-Makeup Hair por outro produto. Só In-Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma.